O demo, educação e ação, concursos, respeito, condições de trabalho, salários dignos, isonomia, ativos e inativos. Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de O Demo. Hoje falaremos sobre chove na horta, na horta deles, é claro. Já falamos da compra absurda e suspeita de 200 milhões de reais em aparelhos e tecnologia da empresa Multilaser, do secretário da Educação. Uma imoralidade. Agora vem o governador prometendo fiscalização rigorosa de compromissos da Multilaser. Vejam se essa foto aí sugere essa seriedade e esse rigor. Agora o governo de São Paulo vai comprar 200 milhões de reais de livros digitais sem licitação, sem licitação, inviabilizando a concorrência. A decisão desse material foi uma imposição da Secretaria da Educação. A decisão de comprar os livros sem licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, dia 14, duas semanas após a Folha ter revelado o plano do governo de deixar de utilizar livros didáticos impressos nas escolas para alunos a partir do sexto ano. Nesta foto pode-se ver o governador e o secretário comemorando a compra. A opção do secretário de Educação, Renato Feder, por utilizar apenas conteúdos didáticos digitais já foi duramente criticada por educadores que citaram prejuízos do uso excessivo de telas na infância e na adolescência e pesquisas que apontam que a retenção de aprendizado é menor com a leitura nas telas do que com a impressa. O Ministério Público instaurou um inquérito civil em que questiona esses pontos além do fato de o governo ter decidido abrir mão de uma verba de cerca de 120 milhões que receberia de graça do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, do MEC, Ministério da Educação. E, por outro lado, bastará a gastar recursos do governo do Estado, ou melhor, do nosso dinheiro, para produzir conteúdo. A medida se tornou a maior polêmica da educação na gestão do atual governador, que teve de recuar do modelo 100% digital, anunciando que vai imprimir apostilas com o conteúdo online produzido pela Secretaria da Educação. A empresa fornecedora dos livros de literatura, a Bookwire, foi fundada em 2010 como uma startup que presta serviços para editoras na área de e-books. Trata-se de uma plataforma que, segundo o seu site, produz, distribui e comercializa livros digitais. A empresa é uma sociedade da Bookwire alemã com o brasileiro Marcelo de Oia. Este, Marcelo de Oia, por sua vez, afirma ser amigo de Renato Febder. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mesmo sem abrir licitação e analisar os materiais, questionada pela Folha, a Secretaria de Educação afirmou, em nota, que a Bookwire é a única empresa que atendeu a ampla maioria das obras selecionadas e alcança o objetivo da educação de São Paulo, que será o de disponibilizar o maior número de títulos bibliográficos, best-sellers. Repetimos, sem analisar as outras. Segundo a Secretaria, por existir inviabilidade de competição, já que apenas a Bookwire possui exclusividade de distribuições das obras indicadas para compor o projeto, optou-se para garantir a celeridade e economia de recursos públicos pela inexigibilidade de licitação. A Bookwire assim se justifica. Representamos mais de 700 editoras. A dispensa para a licitação foi autorizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, órgão ligado à Secretaria de Educação do Governo de São Paulo. Ou seja, está tudo em família. Esta família é muito unida. A Procuradoria Geral de Justiça tem muitas restrições com essas compras de alto valor sem licitação e também pretende investigá-las. Um rápido cálculo. O governo abre mão de 120 milhões de reais com livros didáticos gratuitos e de qualidade. Deverá gastar cerca de 100 milhões de reais com a impressão do material digital. E agora vai gastar mais 200 milhões de reais com a compra dos livros digitais. Total do prejuízo, já que não será investimento, 420 milhões de reais. Portanto, está chovendo na horta do governador, do secretário da Educação e dos empresários ligados a eles. A seca é só para os lados dos professores e das escolas. Sem os quais nada vai acontecer. Vamos repetir. Sem os quais nada vai acontecer. Vejam a imagem de alegria dos nossos governantes. E esqueçam essa história de partidos políticos. Estamos falando de educação. Ou melhor, de falta de educação. E de falta de preocupação com a educação pública. Isso não tem partido. Nem caráter. Tem outros interesses. Obrigado, colegas, pela atenção. E até o próximo 15 minutos de Udemo. 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 Obrigado.